Atenção galera da TV Sobrinho, a partir de junho tem novidade na grade da emissora, nós vamos receber uma nova apresentadora, um novo programa para alegrar suas noites de segunda-feira, é isso Tuca? Sim, a partir de junho então, estamos com uma cara nova, ela pode de corpo, alma e coração, e estou hoje aqui com a minha equipe com muita alegria, com a Laís, minha diretora de transmissão, com a Sabrina, minha psicóloga, é isso aí gente, minha função basicamente vai ser o freio de mão da Tuca, que todo mundo sabe que ela é acelerada, só um pouquinho, e o Lucas, que é o meu designer, E eu estou aqui para poder dar vida às ideias da Tuca e trazer da imaginação dela uma representação gráfica para o Elas Pode, perdão, Elas Pode Isso aí, perfeito Lucas Olha, eu acho que é a noite de segunda-feira, que horário Tuca? Nós vamos começar às seis e meia Às seis e meia? Às seis e meia, mas eu vou criar minha identidade, o Lucas vai me ajudar, fica tranquilo As noites de segunda-feira prometem, afinal ela... Pode Como é que é o nome do programa, Tuca? Ela Pode, de corpo, alma e coração, vamos trazer você mulher, seu mundo feminino para cá Vem com a gente, vem com a gente, Ela Pode! De corpo, alma e coração, é assim gente? Adorei!